Foram 29 anos dedicados a uma grande paixão chamada polícia militar. As fardas continuam impecáveis no mesmo cantinho do guarda-roupas. Parecem esperar pelo sargento Wesley do Carmo para mais um dia de trabalho árduo. Essa polícia para ele era tudo. Ele se dedicou à vida dele todinha pela polícia. Então, onde que ele ia, que nós somos evangélicos, onde que ele ia, ele contava o testemunho dele de como ele entrou na polícia. E ele gostava demais da polícia. Paixão dele. Era a vida dele. Tinha 29 anos de serviço, 29 anos e faltava 9 meses para aposentar. Quando não estava trabalhando, o PM dedicava seu tempo à igreja. Era músico e cantor. Também não abria mão dos passeios em família. Adorava viajar. Pai e marido dedicado. Meu marido era muito bom, assim. Tanto que, ter foto, assim, todo dia ele levava o café para mim na minha cama. Era muito romântico, assim, sabe? Às vezes era mais romântico que eu. Há pouco mais de um mês, sargento Wesley, de 46 anos de idade, cumpriu sua última missão em vida. Lutar contra a Covid-19. Ele era hipertenso, mas a saúde estava sob controle. Mulher do PM há 20 anos, Cristina nunca imaginou que iria se despedir do marido dessa forma. Eu pensava assim, podia acontecer alguma coisa, assim, nesse sentido, de troca de tiro, alguma coisa. Mas, no sentido dessa doença, nunca passou para a nossa cabeça. O sargento Wesley começou a passar mal em casa. Teve tosse, febre e falta de ar. Foi aí que ele procurou a ajuda médica e logo precisou ser hospitalizado. Foram sete dias internado. Mas aí veio a boa notícia. O sargento recebeu alta. Parecia que a batalha contra a Covid-19 estava vencida. Ele chegou a receber homenagem dos colegas de farda. O vídeo mostra a recepção de parentes e amigos. Viaturas tomaram a rua da casa onde o PM morava. Infelizmente, o policial voltou a se sentir mal. Precisou ser internado outra vez. Mas agora, os problemas causados pela Covid-19 derrotaram o guerreiro que estava prestes a se aposentar. Wesley foi apenas um dos mais de 30 policiais militares de Goiás que perderam a guerra para uma doença impiedosa. Se juntam a ele outros colegas que, além de PMs, eram pais de família, avôs, irmãos. Todos lutaram bravamente contra o crime e se viram indefesos diante de algo invisível. Segundo a Polícia Militar, até agora, 1.149 PMs foram infectados em todo o estado. 1.068 estão curados. 59 continuam se tratando em casa e 6 estão internados. Já o Sindicato dos Cabos e Soldados de Goiás estima um número maior de contaminados pelo coronavírus. 1.579, o equivalente a 12% da tropa. A estatística mais triste e que quase toda semana é engrossada na Polícia Militar é a de mortes por Covid-19. Segundo a própria PM, até agora são 32 óbitos relacionados à doença. 16 desses policiais estavam na ativa, ou seja, trabalhando em serviços administrativos ou na rua. A PM garante que está tomando todos os cuidados para proteger quem está na linha de frente. A Polícia Militar do estado de Goiás está muito preocupada com seus policiais e tem intensificado tanto a orientação de como evitar o contágio, com os cuidados pessoais do policial, mas também com a aquisição de milhares de kits que serão distribuídos tanto em Goiânia como também em todas as unidades do nosso interior. O major ainda explica que qualquer policial que se sentir mal pode procurar de imediato o Hospital da Polícia Militar, que também dá apoio psicológico nesses dias de incertezas e luto. Ele ainda pede a ajuda da população para que juntos possamos tornar essa batalha contra um inimigo poderoso menos dolorosa. O cidadão tem que ter aquela ideia de que é necessário ele ter sua higiene, é necessário isolamento social e se porventura ele resolver viajar ou ir para uma cidade turística, que ele esteja atento às portarias que são vigentes em cada município buscando diminuir a possibilidade de contágio. Para quem fica, é difícil imaginar como serão os dias daqui para frente. O povo fala assim que vai passar, vai passar, mas eu não consigo aceitar isso.